A linha da parede principal, que é a linha primária, e a secundária, formando o ângulo de 90 graus. Você tendo o ângulo de 90 graus, você forma o esquadro. Formou o esquadro, você consegue fazer todo o assentamento da casa. Fala, pessoal! Beleza? Franz de volta pra falar sobre uma coisa muito importante antes do começo do assentamento do piso, que é a paginação. Pessoal, paginação de pisos, ela tem muito a ver com o próprio espaço, o próprio ambiente que você vai fazer o assentamento. Tem muitos ambientes que fica fácil de definir essa paginação, e outros ambientes não ficam tão fáceis assim. Eu vou dar um exemplo da minha casa. Na minha casa ficou super fácil de definir a paginação. Por quê? Conforme vocês podem ver, na minha casa aqui, a porta de entrada, ela dá de frente com a parede principal, que é a parede base. A parede base é onde eu vou começar o esquadro, a primeira linha. A parede que cruza essa linha, pessoal, formando um ângulo de 90 graus, é a parede que faz costas pra garagem. Então eu tenho um L, que é exatamente o 90 graus, o esquadro que eu preciso. Nem todas as casas, nem todos os locais onde você vai assentar pisos, é tão fácil de definir isso. Mas tenha como base exatamente essa sugestão que eu dou nesse vídeo. Área social, área privativa, parede base, né? Pra gente poder tirar o esquadro, pra poder fazer a paginação. E vocês viram que a gente priorizou essa parede aqui, que é a parede do lavabo, para o alinhamento do piso. Bom, já ficou definido, agora vamos esticar a linha. E depois que a gente esticar a linha, que definir a fiada mestra, aí a gente, antes de assentar as peças, a gente vai fazer uma conferência das paredes, pra ver se o alinhamento dessa parede com o restante das paredes está batendo. Bom, como essa parede aqui é a nossa base, então a gente vai bater uma linha aqui, faceando com esse piso que encosta na parede lá, até chegar lá na porta. Então aqui, galera, aqui é a parede base, pra gente tirar o esquadro, com a porta. Então, o batente da porta, mais essa parede aqui, forma um ângulo de 90 graus, que é o esquadro do nosso piso, desse ambiente aqui, tá certo? Olha aqui, tá? Tá passando na frente desses pisos aqui, indo lá na porta. Tá faciando com o piso aqui, ó. Certo? E tá chegando aqui na porta, galera, ó. Tá vendo? Agora é só ajustar essas peças aqui, e começar a brincadeira. Beleza? Pessoal, fiada mestra colocada, seguindo o alinhamento por essa parede aqui, seguindo o esquadro, saindo lá na porta. Agora, pessoal, com a fiada mestra colocada, o esquadro feito, é só começar, soltar aqui pra lá, dar prosseguimento aqui, e depois, que essa sala estiver pronta, a gente vai pegar o mesmo alinhamento desse piso aqui, e vai entrar, pra dentro dos quartos, soltando o alinhamento, pelo alinhamento da sala. Beleza, pessoal? Viu aí, pessoal? Como eu expliquei pra vocês uma obra que a gente já executou, toda paginação tem que ter o cruzamento de duas linhas, a linha base e a linha secundária. A linha primária, a linha base, geralmente, geralmente, é aquela parede que corta praticamente o... todo o espaço, né? Toda a extensão do imóvel. Geralmente é a parede de corredor, geralmente é a parede da porta da entrada, geralmente é essa. Você tendo a parede base, a linha secundária, formando um alinhamento de 90 graus, pode ser outras... pode ser definido de várias formas. Pode ser a porta da entrada, pode ser justamente a linha de um corredor, dá pra fazer de várias formas. Fazer a paginação, pessoal, requer estudo, requer preparação antecipada. Se você vai assentar pisos, não comece a assentar as peças antes de definir totalmente as paginações, onde vai dar cada recorte nos seus espaços pra que não haja aqueles filetes, aqueles recortes fininhos que vai estragar o seu imóvel. Então, pessoal, lembre-se, parede do esquadro precisam de duas linhas. a linha da parede principal, que é a linha primária, e a secundária, formando o ângulo de 90 graus. Você tendo o ângulo de 90 graus, você forma o esquadro, formou o esquadro, você consegue fazer todo o assentamento da casa sem dor de cabeça, lembrando de fazer a paginação também. Beleza? Pessoal, aguardo vocês no próximo vídeo.